Fifi, pode começar. A gente meio que já começou ali, tá filmando. Ah, olá internet! E aí? E aí? O que que tem? Ah, sei lá, né? O vlog da empresa, uma coisa mais... Ah, e? Esquece. Fieis seguidores, temos em mão os vídeos dos nossos candidatos à vaga no setor administrativo. E aí? E nós vamos selecionar os currículos agora. E a Fifi está muito animada. Vamos ao primeiro vídeo. Perto, play. Oi, galera do Dona Moça. O que que é? O que que é isso? O que que é? Deixa eu ver. O que que é? Me dá aqui. É o Fernando. O que que é o Fernando? Ah, tá aqui. A gente pode fazer isso depois, se você quiser. E por que faríamos isso? Porque você tá... Eu tô ótima. É que você acabou de ver o vídeo do Fernando. Não, mas isso não vai me afetar. Lia, eu acabei de trazer um copo d'água. Que eu mal toquei. Então quer dizer o quê? Que eu tô ótima. Tá? Vamos seguir em frente. Vamos continuar? É isso. Acabaram os vídeos. Ah. Então temos uma decisão a tomar. Uhum. Você tem certeza que é a sua melhor escolha? Você viu os vídeos junto comigo. Ele é claramente a nossa melhor escolha. Eu ainda acho que a gente vai ter que partir pra uma segunda opção. Não. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar com a Amaralzinha. Com a Madê. Hum. Mas mesmo assim, já que ele mandou o vídeo, eu não vou perder a oportunidade de dar essa chance a ele. Entendeu? Tá bom. Se você diz, eu concordo. Eu vou oferecer essa vaga. Ah.